Santa Luzia viveu, canal da Santa Protetora dos Olhos, Rio Grande do Norte, Brasil. Lançamento da procuração da festa de Santa Luzia 2013. Presenças do padre Ricardo Rubens. Festa de Santa Luzia 2013 vem com os olhos da caridade. A caridade é a criatura, o nome criador em outra criatura. Com os mais pobres assim fazia Santa Luzia. Esse trecho, estrofe, lindo mensagem de Santa Luzia deste ano nos ajuda a recrutir já do início que esperamos para a festa e com a festa de Santa Luzia. Ver com os olhos da caridade é ver com os olhos de Jesus, é ver ao modo de Jesus. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Aqui é o projeto Esperança, neste momento em que nós se reunimos para lançar a festa de Santa Luzia 2013. A festa que já está em pleno andamento, a festa que está em plena expansão e nós estamos então aqui neste momento para apresentar as nossas expectativas e tudo o que contamos e esperamos para a festa deste ano. Você nos acompanha pela Rádio Rural de Monsenor, aqui direto do Projeto Esperança. Santa Luzia Fiseu, o canal da Santa Protegora dos Olhos. Vamos convidar para compor a mesa o pároco da Catedral, o pároco, o padre Valde Corine, vamos acolhendo com a salva de palmas. Também o diretor, o diretor espiritual, também do Projeto Esperança, o padre Lizeu, para compor a mesa. Por isso, nós queremos agradecer a presença aqui da imprensa, também de autoridades aqui presentes, que representam também a Câmara Municipal, a Prefeitura e os demais entidades e órgãos aqui representados. E na pessoa do padre Lizeu, queremos agradecer a todos o que fazem o Projeto Esperança. Esse projeto desenvolve várias atividades em vista, assim, na promoção do bem comum. Convidamos a todos a ficar de pé e acompanhados pelo grupo do Projeto Esperança, vamos iniciar rezando, pedindo ao Senhor que esteja conosco e voltando, assim, a Santíssima Trindade. A Câmara Municipal 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 A glória é pra vencer, vencer a glória. Convidamos então neste momento o padre Walter Collini, paroco da Catedral, para apresentar a festa de Santa Luzia 2013, que tem o tema deste ano, Vem com os Olhos da Caridade. Muito bom dia a todos. Vem com os Olhos da Caridade, o novenário e a festa, esse ano é quase uma trezena, né? E a festa de Santa Luzia de 2013, estão terminando aquela sequência que nós começávamos em 2011, contemplando as três virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, as virtudes básicas da nossa vida. Então, finalizamos essa trilogia com essa temática, esse lema, Vem com os Olhos da Caridade. Para as reflexões das novenas, a gente vai utilizar a carta encíclica Deus Caritas Estes, do Papa Emérito, Bento XVI, sobre o amor cristão. São Paulo tem aquele hino muito bonito, né? Com a caridade, com certeza, todos conhecem, admiram e devem ter lido, né? Onde nos fala que a caridade é paciente, caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura ser seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, não se regurgiza, mas se regurgiza com a verdade. Tudo desculpa, tudo creio, tudo espera, tudo suporta. E São Paulo lembrava que a caridade jamais passará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência também desaparecerá, mas a caridade permanecerá. Então, esse é o tema da festa de Santa Luzia, desse ano, que nossa patroeira realmente é, foi e é também testemunho de caridade para todo cristão. Por causa do amor de Deus, é que ela se entregou a Deus, ela viveu os conselhos evangélicos, a castidade levada com Cristo, a pobreza e a caridade com os pobres, a obediência às virtudes da fidelidade do martírio, e virtude desta caridade, desse amor, inflamar o seu coração. A virtude sem caridade não passa de hipótese, ou de nome apenas. Então, onde está o amor e a caridade, Deus, aí está. Ao longo do novenário, nós estaremos lendo os sub-temas, sempre relativos à caridade, a unidade do amor na criação e na história da salvação, a novidade da fé bíblica, Jesus Cristo, o amor encarnado de Deus, amor a Deus e amor ao próximo, são várias temáticas que ao longo da trezena vamos meditar. A caridade da igreja como manifestação do amor primitário, a caridade como dever da igreja, a justiça e a caridade, as múltiplas estruturas de serviço caritativo, no atual contexto social, nós estamos aqui no Projeto Esperança, é um dos tantos que brilha nesse universo da caridade, o perfil específico da atividade caritativa da igreja, o ser responsável da ação caritativa da igreja é a caridade dos santos e das santas, e naturalmente, com certeza, refletiremos sobre Santa Luzia. Bom, esse quanto à temática. Depois, nós temos várias novidades da festa desse ano, podemos já colocar agora, vamos começar assim a listar algumas, começar pelas equipes, nós temos uma coordenação, que é a mesma coordenação do ano passado, a qual a gente acrescentou mais algumas pessoas, que listo também da visita pastoral, que será na nossa paróquia Santa Luzia, concluindo até as 32 visitas pastorais da Mariana, portanto, de 17 a 24, nós sentimos a falta do padre Flávio, que desde o ano passado, desde o fim da festa do ano passado, agora o próximo ano, o senhor vai se mirar, ver o jeito que eu não tenho como sair de assunto, realmente o ano passado, ele deu uma grande colaboração, mesmo com muito sacrifício, então, mas, com essa boa equipe, nós estamos tocando para ver, o padre Ricardo também está, realmente, dando o máximo, para podermos fazer uma boa festa. Nós temos 18 equipes, algumas novas, nós lhe centramos mais um pouco as atribuições, as novas, a equipe de peregrinação, de marketing e publicidade, do jantar de Santa Luzia, muitas dessas equipes eram juntas com outras equipes, mas separávamos para ter a equipe só com essa finalidade, com essa função, o andor da procissão, eventos esportivos também, esse ano, faz parte de uma das equipes, eventos esportivos, sorteios populares. A novidade do andor, esse ano, nos inspiramos no sírio de Nazaré, para ter um carro, não um carro movido a gasolina, mas um carro movido a força humana, então, aí é novidade, e sempre o feitor do andor, com a sua equipe, sempre é o Flavinho, mas a novidade da confecção. Outra novidade é que nós estamos fazendo, esse ano, cumpridamos, da novenha, transformamos em treze, são treze dias, por quê? Bom, é porque é o ano dois mil e treze, então, a gente achou que esse treze é um número um pouco mágico, para nós. Bom, e, alguém estava perguntando também sobre o percurso, acho que o ano passado, já, apesar das polêmicas, foi provado o percurso, se percebeu que, o percurso retilíneo, seria bem mais viável, então, repetimos, naturalmente, no ano passado, saímos do mosteiro, por causa dos oitocentos anos, da, da obra de, Santa Clara, de Assis, esse ano, estaremos saindo da comunidade, Nossa Senhora, Medianeira, né, então, o percurso da profissão, será um pouco, até encurtado, o ano passado, foi, se não me engano, cinco quilômetros, quatrocentos metros, esse ano, são três quilômetros, e quatrocentos metros.